Sou Ana Rita Canassa, sou administradora, sou de Maringá, segunda vez que eu estou vindo aqui na Assembleia, estamos aqui agora no plenário para participar desse simpósio que está acontecendo. Hoje a gente, alguns jovens empresários de Maringá, nós viemos aqui receber, de Maringá e do Paraná, nós viemos receber uma homenagem aqui pelo deputado Ney para poder, como representantes mesmo dos jovens empresários aqui do Estado, para motivar os jovens realmente para empreenderem e também para incentivar o associativismo, para que a gente influencie isso e fortalecer o associativismo no Estado.